graça e paz da paz de Jesus Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico-pedagogo Carlos Alves a nossa mensagem hoje fica em Hebreus capítulo 2 versículo glória a Deus aleluia 18 que diz glória a Deus porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentado glória a Deus, aleluia quando somos tentados a afastar-se de Deus e a entregarmos ao pecado devemos orar a Cristo pois ele triunfou sobre a tentação e agora como sumo sacerdote promete que nos dará aleluia, força e graça suficiente para resistirmos, aleluia ao pecado nossa responsabilidade é nos aproximarmos aleluia dele nos tempos de aflição a sua responsabilidade é socorrer-nos em tempos de aflição glória a Deus aleluia e nos tempos de necessidade então o Senhor ele nos garante a nossa vitória basta nós nos buscarmos na face dele dia e de noite para isso você precisa aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador ninguém aleluia consegue chegar a Cristo se não for através aleluia se não for através de Jesus aceitando ele como seu único e seu fim salvador só ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele que o Senhor traga a cura no seu lado transformação renovo e restauração em nome de Jesus lembre-se que a salvação é individual não depende do pastor depende de você busque o alvo que é Cristo siga o alvo que o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro graça e paz aleluia e glória a Deus